Vamos lá então, Copa do Mundo de 1998, serão dois episódios, nesse primeiro a gente joga a fase de grupos e caso a gente passe, é claro, vamos ter o segundo jogando a fase de mata-mata, oitavas, quartas, semifinal e se você não sabe como aconteceu aquela Copa, o Brasil jogou bem pra caramba mas chegou na final, tomou 3x0 da França, a anfitriã da Copa com o tal de Zinedine Zidane e na tela vocês estão vendo todos os grupos daquela Copa, todos os jogadores, faces, escalações, tudo idêntico todos os grupos mesmo, estamos aqui no Pé 6, focado na Copa de 98, créditos aí pro canal Techmaster que produziu esse patch primeiro jogo é contra Marrocos e saca só a escalação do Brasil, mano tínhamos o Bebeto e o Ronaldo Fenômeno, que na época ainda era chamado de Ronaldinho e vamos lá, mano, ele joga muita bola, todo mundo tá ligado, é a esperança de gol a gente tem também o Rivaldo que é mestre, é mito, é monstro, com a camisa número 10 ali e olha só, o jogador aí talvez mais famoso daquela Copa devido às defesas de pênalti inclusive contra a Holanda nas semifinais, se eu não me engano onde aí, mano, o Galvão Bueno fez o nome dele, tanto em 98 quanto em 94, Tafarel Noite Chuvosa, primeiro jogo contra Marrocos, aproveita pra você que tá amando esse início de dois episódios ou um, dependendo do que vai acontecer aqui, porque não temos reset, mano explode esse botão do like e olha como tá o Roberto Carlos, o Rivaldo, face monstruosa e se inscreve também no canal, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra cima Seleção Marroquina também na sua tela com as faces, os caras criaram literalmente tudo inclusive tem um camisa 7 aí que é perigosíssimo, disseram aí, mano, que ele joga um pouco de bola Vamos lá, Pé 6, um dos melhores da história criados pela Konami Bola rolando pra Brasil versus Marrocos e já tem bola aí pro Fenômeno, limpa a primeira jogada, trabalha com o Roberto Carlos o cara que tem uma bomba na perna esquerda e já cava uma falta, mas o juizão, mano, é europeu, não marca qualquer coisa Escanteio já cobrado com o Rivaldo, dele pro Cafu, tentou enfiar ali pro Bebeto briga por ela, vai chegando o Marroquino, Cafu retoma Vamos lá, Braza, vamos lá, cruzamento, segundo pau Fenômeno não era bom de cabeça César Sampaio com Leonardo, encosta Fenômeno Vamos lá, vamos lá, Ronaldinho Brasil, gol Brasil, fenomenal, Ronaldinho E não fez a comemoração originada dele, mano, o dedinho pra cima Mas provavelmente ele vai fazer ainda porque ela tem aqui no jogo Aí o camisa 7 que eu falei que é bom de bola O Radiz, ele chegou, levantou Tafarel, sensacional Pega a bola numa cabeçada que foi mais um chute E o Brasil tem um contra-ataque Aí Rivaldo na categoria, aciona o Bebeto Domina e toca, vamos lá, Ronaldinho Vamos lá, Ronaldinho de cobertura Eu segurei pouco, malandro O goleiro dele estava muito adiantado Aí Roberto Carlos fez a finta Ele é muito veloz e tem aquela pancada Mas é de esquerda A gente bateu com a direita Marrocos vem mais ofensivo Pro segundo tempo Eu falhei na troca de seta ali, mano O jogador ficou livre O marroquino Rada Empata o jogo aqui, mano Não tem reset Aí a gente pode passar vergonha Mas vai pro vídeo Vai pro canal esse jogo E lembrando também, mano Que o objetivo aqui é jogar de 98 Em dois episódios A de 2002 no mesmo esquema A de 2006, 2010, 2014, 2018 E a de 2022 Assim, mano Vai depender se vocês vão curtir ou não 83 minutos Estamos jogando com apenas 5 de duração Aí não dá pra ter sopa pro azar E como era bonito O uniforme do Brasil em 98, hein, mano Que camisa linda Bola pro Dena Aí Denilson vem saindo Ele liso Chega, toca Roberto Carlos Vamos lá, Roberto Capricha nessa Passa o toque no Edmundo E a gente volta a ficar na frente E a gente volta a ficar na frente Chegou Roberto Carlos Atrasado Júnior Baiano Bola pro Mato Que é Copa do Mundo, malandro Fim de jogo Ronaldo Fenômeno aos 16 E Edmundo aos 87 Fizeram pro Braza A Escócia e Noruega Empataram em 1x1 E vamos enfrentá-los Em caso de vitória A gente abre uma boa vantagem Em rumo à classificação E quem sabe Já podemos até passar de fase, né, mano? Vamos jogar de azul agora A Escócia vai jogar de amarelo Outro estádio lindo pra caramba Só que ainda não tá lotado A torcida vem chegando a campo A Escócia jogando de amarelo O Brasil de azul tá diferentão Vamos lá Olha o Tafarel aí, mano Leonardo Cafu e tudo mais Esse é o nosso grupo César Sampaio Rivaldo Eu mudei, mano Voltei a original A escalação original Com o Rivaldo numa ponta O Leonardo em outra E só ali o César Sampaio E mais um outro volante nosso Armando as jogadas Marcação bem segura aí da Escócia Bola pro Fenômeno Deu no Bebeto Olhou, bateu Sullivan Defende Escorou de cabeça Ronaldo O Fenômeno domina Toca pro Bebeto O Brasil vem no ataque O passe era bom Não deu bom Voltou de novo Bebeto ainda com ela Rolou pro meio Não tinha ninguém do Brasil Dominando essa Não acha espaço A Escócia tá muito defensiva Bola pro Fenômeno Limpou Rivaldo Agora Agora Essa patada na cara Do Escocês Esse canteio Que ele mesmo bate Vamos lá No Cafu É jogada boa Promissora O Brasil tem o Rivaldo Era lá no Leonardo O passe, mano Ele mandou pro Bebeto Recuperamos ainda Bebeto Vem no Fenômeno Vira e bate em cima Com o Dunga Vamos arriscar de longe Dunga Vamos lá Dunga O seu negócio É só marcar mesmo Rivaldo na boa Bebeto Aí aciona o Fenômeno Passou o Leonardo É agora Leonardo Por cima do gol César Sampaio Distribui ela Pro Leonardo Vem Brasil Roberto Carlos Aparece na esquerda Vamos lá Meu monstro Meu monstro Da pancada Ele traz Vamos bater De direita Mesmo um pancadão No rebote Bebeto Gol Do Brasil Bebeto Camisa 21 Mais um gol Que vai nos dando Provavelmente a classificação Nesse rebote De uma paulada Do Roberto Carlos E ainda com o pé ruim O goleiro teve Trabalho A sobra é nossa Agora talvez Os escoceses Saem mais E a gente constrói Consegue mais espaços McNamara Na cobrança Júnior Baiano Tira César Sampaio Agasalha Ela sai com Dunga Seria um grande Contra-ataque Mas não deu bom passe A batida em cima Do Cafu Agora tem Brasil Vamos lá Rivaldo Vamos lá Rivaldo César Sampaio Ai mano Nosso time Tá muito distante Outra jogada A Scócia agora Tá saindo pro jogo Tá pressionando Mas se perder A gente vai ter um Contra-ataque Tanto Olha o cruzamento O Tafarel e o Zagueirão Não se entenderam Quase deu ruim Vai acabando o jogo O Brasil vai segurando Um a zero A Scócia deu uma cansada Nesse momento E a gente quebra o segundo gol Mas tá complicado também Um minuto Já cresce O Cafu Desarma Vai terminar o jogo O Juizão vai deixar Mais um ataque Para os escoceses Ai o Jackson Pra bater Tocou Já recebeu Aliás Vai tentando passar Da Cafu Desarma Fim de jogo Brasil Classificado Para as oitavas De final Jogadores comemoram Provavelmente A gente passou Todo mundo se abraçando Bebeto Autor do gol E o Leonardo Vibrando muito Tá o Tafarel Tá o Ronaldo Fenômeno Vamos que vamos O negócio agora É oitavas De final Mas temos o terceiro jogo Para terminar Na primeira posição E pegar Na teoria Um adversário mais fraco Nas oitavas Brasil vem a campo Com o time titular A gente não quer poupar Ninguém E muito pelo contrário A Escócia Tá em segunda Com quatro pontos Se Aliás A Noruega Se a Escócia Não vencer Marrocos Mesmo o Brasil Batendo a Noruega Eles terminam Classificados Para as oitavas De final E aí mano No 98 O Haaland Nem tinha nascido Rivaldo Sai com Cesar Sampaio O Brasil Vem pro ataque Ronaldinho Fenômeno Nele No Bebeto Golaço Brasil Gol Gol Brasil Bebeto Camisa no meio 20 Uma sapatada Na gaveta O Brasil Joga bem Começa bem E vai fazendo Nove pontos Do grupo A Com esse golaço Do Bebeto Caraca mano A Coruja Saiu voando Dali Dele pro Rivaldo Aí tem qualidade Pra colocar Essa no canto Defesa Norueguesa Afasta Cesar Sampaio Pegando a sobra Brasil Iniciando uma pressão Aí o Ronaldinho Fenômeno Limpou Tocou pro Roberto Carlos Vem chutão Vem pancada Marcação Vem Ele solta A bomba Manda por cima E o Brasil Tem mais espaço Aí com Dunga No travessão Tá tremendo Até agora O primeiro tempo Acaba Quase Quase Segundo Da nossa seleção Que não tá Poupando ninguém Noruega Vem Olha a bola Do George Baxson Meu Deus Chegada pela linha De fundo Cafu Ficou pra trás Atestada Passa Tirando tinta Da trave Do Tafarel Pedalou Fintou Chegou Bola por cima Tafarel Tirou estranho Espalmou ali Bola sobrou Com o Brasil E tá dando Até porrada César Sampaio Saiu pra cima Tá expulso O nosso volante Eu saí errado Eu fui tirar Ali Já fui na maldade Saiu até Climão Nesse jogo Brasil perde O 1 Nos acréscimos Já A Noruega Tenta O Dunga Já tem cartão Amarelo Ah mano Um cara Como César Sampaio Vai fazer falta Nessas oitavas Bola por cima Tá na rede É gol Da Noruega Eles empatam O jogo Pareciam que estavam mortos Mano Mas buscaram esse gol O gol da classificação deles Vou deixar vocês curiosos Mas passou Brasil e Noruega Escócia empatou com Marrocos E ficou apenas com dois pontos No grupo B Itália e Chile avançam França Anfitriã 100% E Dinamarca No grupo C No grupo D Tem Espanha e Bulgária No grupo E Holanda E México passando Iman No grupo F Alemanha Estados Unidos Unidos da América No grupo G Para fechar Inglaterra e Romênia Estão nas oitavas Argentina e Croácia No grupo H Argentina também 100% Assim como a França Tamo junto sempre E até a próxima Com a decisão Pfff Pff